O que eu quero falar é o seguinte, se o município está parado, o que eu quero falar é que a prefeita, a presença da Câmara dos Vagiadores, vai poder resolver o problema, a prova está aí, porque o ex-zeiro estava lá na situação, quero aqui já, diante de mão, dar o parabéns àquela comunidade que tomou uma decisão sozinha e foi lá e derrubou o problema. Então, está provado que a prefeita, ela vem resolver ou tentar derrubar o problema do município, funda alguém para lá tentar tomar frente. Então é isso, a verdade, velha dona Mundo, falo eu, porque voltei para essa casa, tenho certeza que eu voltei por dinheiro que tem comprado o voto, voltei, foi na permissão de Deus, e meus esforços, meus trabalhos, que não fizem seis meses de campanha, fiz e faço o tempo todo. Então, eu acho que é isso que nós deveríamos fazer aqui, não estávamos querendo encorrer os outros, e alguns que estavam na patéria, eu, alguns, acharam que devem vir tirar a apresentação do vereador, mas eu, por exemplo, eu estou tranquilo porque esse mandato, Deus me deu o povo, só ele que vai tirar, não tenho medo de ninguém queira me tirar do sério, não preciso que o presidente chame a polícia para isso, porque se tentar me tirar do sério, eu vou parar aqui, eu dou resposta, dou resposta, não tenho preocupação nenhuma, porque me perguntam por dentro do município, não com a média que está sendo feita do governo dessa prefeita que está aí. Média é essa que todo mundo sabe, que o município está parado aí, eu falo esses três meses que faço parte, porque você chega nos postos, nos postos de saúde e não tem médico, e não tem mesmo não, aí nós fazemos um ofício pedindo a secretaria ali, e óbvio, passa a patroa, estábua, joga o material, aí vai lá, passa a patroa, joga o material, quando começa a nada a chover, o problema volta todo. Então, eu me preocupo com o povo, não tenho nada a ver com a prefeita, se ela fizer a meta dela, ela vai responder lá na frente, porque acredito que o povo não é beijo, não está mais que antigamente. Agora, se tem alguém sendo beneficiado para tentar tirar o foco do discurso de algum mediador, mesmo tira, pode ter certeza disso. Dói uma base que não voltei por conta de volta, voltei o meu trabalho. Se a senhora, 15 dias da tarde aqui, alguém estava aí, disse que uma pessoa falou que eu tinha que tomar uma ideia, porque eu vim falar aqui, eu vim falar, não me criticar, vim orientar a prefeita, porque quando nós estávamos aqui, velho, nós estávamos orientando a mulher, até para morrer o erro, e o certo é que ela não ia fazer as coisas erradas. Não, a mulher aqui, eu tinha que ficar, cobrar, brincar, aprender com o povo, e alguns, alguns vêm para aqui para tentar, né? Só que, eu acho, se a prefeita, eu acho que ela está aí fazendo as coisas erradas, ela vai mais que tanto para eles, né? Eu não tenho tempo para estar de vigor e ir com ninguém, né? Por quê? Porque o trabalho é muito a pouco do povo. Então é isso. Quero dizer, velhador Moisés, a indicação dos banheiros, dos filhos, é uma indicação de grande importância do município, né? Estou de acordo com todas as indicações, todos os velhadores, e falar que isso tem que ser feito. A prefeita, eu acho que a prefeita, velhadora Moisés, eu acho que ela não tem assim, profissional, que é o futuro do município, para resolver o problema. Eu acho que a polícia já está perto, então, na cidade. Porque se tivesse, não está acontecendo. Ela pode ter certeza, porque se tivesse condições, ela estáia da praia, até chegar ao contorno, não está na situação que está, não. O Amparo, o Herói, o Adizeiro, que eles que estavam lá, era... Então, que Boja vem, que saia, para poder ver o problema do povo, o povo pode fazer melhoria. Não dá poder, uns e outros, me atenderemos. Quem não ia estar perfeita, estou esperando, o dia que ela calçar a mal da vida, que ela prometeu, no primeiro mês de mandato, por alguns seis meses, eu vou estar lá, batendo palma. Porque o povo, eu estou nessa isso, e o meu povo, eu estou nessa isso também. É minha obrigação, cabra. Eu acho, eu vou ensinar essa palavra aqui, eu acho que é o seguinte, professor, que está no celular, que é do mal, caderno celular, serviço gerais, não são serviços gerais, e cada coisa, você vai dar aplausos, para importar a história, porque não alinhama a pessoa, fora da vida, porque eu fiquei pergonhoso, com o que aconteceu, com você nessa aqui, isso é uma vergonha, mas a vergonha, não é para você nessa, não, é para você nessa, porque, essas pessoas, não vai tirar seu mandato, a senhora tem aí, desde três anos, em seis meses, né, então, eu acho uma vergonha, que a pessoa, venha bater palma um papel, que venha bater palma um arco-reiro, para o aviador, na situação, beleza, mas quem não gosta de doer, que fique quieto, ouve a voz e pergunta, isso é feio, é muito feio, vai tirar palma um arco-reiro, para poder se sentar, aí eu estou falando da perfeita, da perfeita, fez isso acontecer, porque eu tenho um dia de falar, não vou falar mentira não, então, a pessoa tem que procurar, se perguntar, não dá a gente aqui, tentar tirar a consulta, não estaria doido, aí eu estava aqui, conversando com o vereador Lula, a vereadora Amanda, a respeito, para ter uma menina aqui, assessora de, o vereador Júnior, aí o vereador vem aqui e fala, porque parece um outro compensou, e todo mundo aí, só faz a isada, mas não vai? Não vai, não vai. Não vai, não vai. Agora, quem vai para o Palácio, prometeu que não pode, é problema. É problema. Mas tem seis meses de mandato, está em um jeito de ter uma indicação. Entendeu? Então, é complicado. Vereador, eu vou ver aqui assim. Porque a Câmara de 16 anos não provoquei ninguém aqui, só estou aqui falando, tinha uma letra aqui, com o povo faz um alto, eles ficam aqui para tentar tirar o vereador do céu. E agora, a gente vai ver a proposta do servidor. E agora, eu quero ver. E agora, vem aqui lá. Para a gente sempre serve.